Música 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 Valeu, Maria! Os olhos e a dor vai movimentando Imagina a tela que por cima tá lavando É volante de barras, e vai sentando E vai sentando E vai sentando Música 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 Deixa-me errar pra roça e ela me pede em você Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me manda dois olhos Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho na lupa, me roça em mim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me manda dois olhos Me importa, me importa, me importa, me sozinho Me importa, me importa que é louco, me sozinho Tira o chapéu e a bota e me manda dois olhos Tira o chapéu e a bota e me manda dois olhos A galera do top da faccube é bem Pernalonga Valeu Pernalonga! Tira o chapéu e a bota e me manda dois olhos Tira o chapéu e a bota e me manda três olhos Coisa e Bamza do Harry A bota e me manda seis olhos Tira o chapéu e a bota e me manda dois olhos Tá tudo daquele jeito, eu sou fantástico, tá tudo lindo e elegante 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 De hoje à noite, eu vou sair da minha quebrada, vou me divertir De hoje à noite, eu vou sair da minha quebrada, sou vocês aí! Tá tudo lindo e elegante, eu sou fantástico, tá tudo lindo e elegante Eu vou sair da minha quebrada! Tá tudo lindo e elegante Eu sou lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante A minha quebrada tá tendo a rospa, se ele passa a visão Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Música Grafite Olha, a primeira mãe que chegar aqui com a filha do lado Provando que está com a sua garotinha Porque grafite são 34 anos de história Então tem que estar acompanhado com a sua mãe, tá? A loja é... Bruno Divino Opções Vai presentear, porque o mês de mais está chegando, né? Então, primeiro que chegar aqui que são fãs Vai ganhar o brilho da loja Bruno Divino Opções Aqui em São Miguel do Gostoso Que bora, grafite Olha o Wesley, grafiteiro Presente aqui, né? Grafite, amigo Olha o Wesley Chama, papai Música Segura na equipe, segura no paletão Segura na equipe, segura no paletão Lá no paine de favela Lá no paine de favela E aí Barra, faição e corão Nas centradasão Barra, cordão e nas centradasão Nas centradasão Música Segura lá Se segurar vai, se segurar vai, se segurar vai Se segurar vai, se segurar vai Se segurar vai, se segurar vai, se segurar vai 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 Se segurar vai Se segurar vai, 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 se segurar vai Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos embora galera Portugal Laboratório Óptico Nosso patrocinador oficial Valeu Leandro, som, amanhã estamos na Império A entrada é 0800 Fora da atração, inclusive o ponto do Brasil Que vai estar presente na Império Início da tarde, de 2 horas da tarde Está bem? Claudinei Valeu Claudinei, aniversário do mês Um grande abraço a você Vamos receber, papai Vamos, galera São Miguel Grafite Um abraço a galera do Recife Espera no campo Valeu A noite passada vi você discutindo Com seu namorado, parecia feliz Você olhava pra mim E queria fugir Então desprecegar Chega logo é o fim Ele te deixou de casa todo fim de semana E sair com os amigos pra se divertir Mas você ainda percebe Tem mais de gente mulher e por que? E se não ver Mas você não entende o que? Será que a gente pra crescer vai se prender? Chora, que eu me inscrever Chora, que eu quero ser Chora, que eu vou contar esse amor Chora, que eu não te venho a ser Chora, que eu me mais quero Chora, que eu me inscrever Chora, que eu não te venho a ser Chora, que eu te venho a ser Chora, que eu forty-luno Chora, que eu te venho a ser Chora, que eu te venho a ser Chora, que eu te venho a ser Chora, que eu me miejsce aώρα Dat incorporated u Chegou Grafite, TBT, bota de barra Grafite, 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 bota de barra Puxa e banha 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 Puxa e banha